Música 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 E aí? Tchau, tchau. Vamos lá! Vamos lá! Vem porque ela é melhor se segurar Coração mesmo que me tem pode chegar Vem e eu amar a vida inteira Mas campeão vai campeão sem a doerá Vamos lá! Vem e eu amar a vida! Boa! Vem porque ela é melhor se segurar Ok, ok! Só você, só você! Mais alto, mais alto, comunidade! Mais alto! Vem e eu amar a vida inteira Vem porque ela é melhor se segurar Vem e eu amar a vida inteira 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 Mais alto, mais alto, mais alto! Isso! Oh, oh, oh! Gira, gira, gira Baixa o meu pensão Vamos lá! Chega, criança Homem e mulher Do abraço dessa casa Uma vida tem confiante Chega, criança Homem e mulher Do abraço dessa casa Uma vida tem confiante A realidade é a união Faz salto E a milk São vocês É isso aí, vamos lá! A vida inteira, a campeã das campeãs, vamos embora! A vida inteira, a campeã das campeãs, vamos embora! A vida inteira, a campeã das campeãs, vamos embora! A vida inteira, a campeã das campeãs, vamos embora! A vida inteira, a campeã das campeãs, vamos embora! A vida inteira, a campeã das campeãs, vamos embora!